É, eu mandei uma mensagem pro Fallen, né? Falei, ó, se você quiser me chamar, tô aqui, porque eu já sabia que... Se eu for sentar em um time, é um time que, mano, que eu vejo futuro, que eu vejo que tem como ganhar campeonato, tá ligado? É o momento que a gente tá vivendo aí, com a saída do Arte e tal, tá no momento apostando aqui no Kai, que é um garoto novo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre... Caramba, tô com espinha aqui, velho. ...sobre Fallen, Uria, Coldzera e Fê. Sabemos que o Fê fez uma live ontem e o Coldzera participou também de um podcast lá no Grozella Talk, onde eu vou tirar alguns cortes ali pra mostrar a vocês e atualizar todo esse contexto onde Coldzera queria entrar no projeto da Fúria, onde o Fê, Fernando Alvaringa aí, também queria entrar no projeto. Tentaram contato com Fallen, não deu certo. Parecia que Fallen ali não queria os dois e nem abriu tanta brecha assim pra negociação e nem deu certo nenhum dos dois com o projeto Fúria. Até então, onde colocaram o menino Kai, onde ele subiu da Academy para teste na Fúria. Ele está aí na line principal. Já jogou a SL Pro League, já fez alguns jogos com a Fúria e até então a Fúria não mencionou se vai ficar com ele mesmo contratado ou se estão procurando outro tipo de player. Então no vídeo de hoje, galera, vamos falar aí um pouco sobre o que aconteceu, contextualizar tudo aqui pra vocês e deixar aqui bem mastigadinho pra vocês entenderem toda essa história aí que rolou. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Primeiro, galera, vamos falar de Coldzera. Ele explica o motivo ali de não ter entrado no projeto da Imperial. Aquele projeto da Last Dance, não sei o que vocês lembram. Que era o intuito do Fallen criar uma Last Dance ali, uma última dança dos jogadores que foram da LG e SK. Se você é novo aí e não sabe qual time é esse que foi da LG e da SK, foi aquele time do Fallen, B, FNX, Taco e Coldzera. Que fizeram bastante história aí no Constrike e no cenário brasileiro. O Taco, quando recebeu a proposta, não quis entrar. Não deu muito detalhe em si. E o Coldzera explicou também nesse podcast. Se liga aí. Falou assim, ó, eu tô disponível aqui. Mas parece que há um tempo atrás, quando eles fizeram Last Dance, eles se chamaram e parece que foi ao contrário, né? Dá pra gente botar em parados limpos aí? O que aconteceu que você não foi pro Last Dance lá e foi o Vini no seu lugar, se eu não me engano? É, então, no Last Dance, eles queriam... Eu ainda tava em processo de residência em Portugal, né? E você tava jogando em qual time na Face ainda? Eu tava na Face ainda. Isso aí, eu tava querendo ir pra Portugal porque eu tava pra pegar meu processo de residência lá. E eles me chamaram já no final. Quando eu tava pensando em já sair da Face, já eles tinham me chamado. E eu falei, pô, não sei. Não é o que talvez eu queira agora, porque eles queriam fazer um projeto no NA. E não era o que eu queria. Eu não queria estar no NA, porque senão eu ia ter que abdicar, tipo, tudo que eu planejei durante esse um ano na minha vida. pro meu processo de residência. E eu teria que falar, pô, vou ter que esperar mais dois, três anos. E aí, talvez eu perca a oportunidade de tirar meu processo de residência. Aí eu falei, pô, não é uma coisa que me agrade no momento, sabe? Então, tipo, foi exatamente por causa disso que eu não fui. Tipo, eles tinham ideia de ficar no NA, eu tinha ideia de ficar na Europa. Ainda mais pela minha residência. Então, eu acabei fazendo um projeto dentro da Europa mesmo, pelo projeto que eu acreditava que era o melhor pra mim no momento. Eles fizeram um projeto no NA e que, no final dos contos, viram um projeto europeu. Então, tipo, foi meio que mal conversado, sabe? Talvez se fosse melhor conversado, eu teria com certeza entrado no Last Dance. Você meio que se arrepende hoje? Você fica aquele negócio de... Ah, poderia ter ido? Não. Não? Não, eu não me arrependo, não. Acho que foi a decisão, na minha visão, correta. Pelo menos, dessa vez eu pensei bastante em mim, né? A maioria das vezes que eu entrei em algum time e tal, tanto no IBGE quanto nos outros times lá, eu tava pensando muito nas pessoas e dessa vez eu falei, mano, preciso pensar um pouco em mim, porque, pô, não sei se talvez se tudo der errado, vamos supor que tudo der errado, pelo menos eu tenho, sabe, tipo, consigo as minhas coisas, minha residência, tudo certinho, ter oportunidade de morar na Europa e tal, também jogar lá por mais tempo em algum outro time, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa que no momento era o certo pra mim a se fazer. Deu certo a residência? Deu, deu certo. Aí, eu pronto. Pelo menos, resolveu. Então, deu bom no fim, né, meu? E por final, com o Taco e o Coldzera não entrando nesse time, o time ficou FNX, V, Fallen, Bolts e o Vini. E foi o sucesso que foi. Teve até aquela jornada do Major lá, que o Gaules bateu recorde de público e tudo. Cara, eu fico imaginando se fosse o Taco e o Coldzera nesse time. Será que daria mais público ainda? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Em um breve tempo ali, onde o Coldzera já sabia que o Art sairia do time, ele manda uma mensagem pro Fallen, tenta ali uma conversa, mas o que parece é que não deu certo. E ele explica aí pra vocês. Tirou uma cobrada aí, né? Por que você não foi pra fúria, viu os caras falando, né, pô? Podia estar jogando com o Fallen, a gente queria ver. Você chegou a receber, antes de receber a proposta da Red, receber a proposta da FURIA pra jogar lá? Cara, quando eu saí da... Quando eu tava resolvendo as coisas da Legacy agora, eu mandei uma mensagem pro Fallen, né? Falei, ó, se você quiser me chamar, tô aqui. Mentira. Eu já sabia o que ia rolar com a FURIA, né? E isso foi antes de conversar com a Red. E ele falou, pô, a gente não tá pensando em trocar ainda e tal, mas eu já sabia o que tava rolando por trás dos panos e tal. E ele acabou não me chamando, e é isso, tá ligado? Tipo, nesse meio tempo eu tava conversando com a Red. Gostei também do convite da Red também, porque eu já pensava em jogar com os meninos antes, acho que eles têm um potencial também, têm um crescimento muito bom dentro do jogo, né? Coisas que dá pra ser explorada. Como ele não me chamou, eu falei, bom, eu dei a oportunidade, né? Ele não falou nada. Caramba. E após isso, galera, o Fer também fez uma live onde ele explicava um monte de coisas aqui, mas eu trouxe dois pontos interessantes aqui pra vocês. E ele fala sobre a negociação com o FURIA e Fallen, chamando o Fallen também da mesma forma, o Fallen fingindo ali que não sabia que o Arte ia sair, possivelmente pra não criar nenhuma especulação ou algum vazamento de informações, né? E fala também que tentou o contato ali com a Kari, se resolveu com a Kari lá todo, por causa da treta antiga aí entre MBR e FURIA. E ele explicou aí mais na live dele sobre isso. FURIA já entrou em contato contigo, Fer? Nessa possível segunda chance de entrar no time? Tá, vamos falar de FURIA então, mano. Na FURIA não tem muita coisa pra falar, tá ligado? É um bagulho bem mais tranquilo do que vocês talvez acham que foi, tá ligado? Vamos lá. Quando entrou Fallen na FURIA, né? Pum, Fallen entrou na FURIA e tudo mais. A FURIA não veio falar comigo em nenhum momento, tá ligado? A FURIA não me contactou em nenhum momento e tudo mais. Quem foi atrás fui eu, tá ligado? Eu fui atrás da FURIA, né? Eu já tinha me resolvido com a Kari lá no Major do Rio, né? Eu fui lá na festa deles, na mansão lá e tal. Encontrei o Akari lá, tá ligado? Primeiro que eu tinha falado com ele no WhatsApp, né? Falei pra ele que eu tava afim de ir lá, né? Se tinha algum problema e tal, pelas coisas que aconteceram e tudo mais. E que eu queria trocar uma ideia com ele. Ele foi muito de boa comigo. Ele falou, mano, não, pô, cola lá e tal. Vamos curtir e tal, nessa aqui, a festa, papapá. Enfim, eu fui lá, tá ligado? Fui lá na festa e tal. Encontrei o Akari lá e falei, mano, pô, a gente pode trocar uma ideia aí, mano? Eu queria trocar uma ideia contigo. Isso lá na casa, né? E aí, pô, a Akari foi muito de boa comigo. A gente trocou uma ideia um pouco rápida ali que a gente tinha outras coisas pra fazer, tá ligado? Mas, tipo assim, a treta meio que morreu ali, tá ligado? A treta que a gente tinha, tipo, eu acho que faltava a gente realmente se encontrar e conversar pelo menos o mínimo ali, tá ligado? O pedido de desculpa e tal, enfim. A gente conversou e resolveu. Então, cara, a FURIA não veio atrás de mim em nenhum momento, tá ligado? Eu fui atrás da FURIA, né? Fui atrás do... Falei com o Fallen e tudo mais. O Fallen, na época, até me pediu... Não me pediu opinião do que ele ia fazer, mas ele falou, cara, tô com essas propostas aqui e tal, 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 mano. Pô, tô pensando o que eu vou fazer e tal. Eu falei, irmão, você tem que ir pra FURIA, mano. Não tem... Dentro dessas opções aí, irmão, o melhor lugar que você tem que ir é pra FURIA, tá ligado? Lá estão os melhores jogadores que você pode jogar junto, tá ligado? Você vai aprender muito com os caras, você vai ensinar muito os caras. Mas eu acho que com você lá... Valeu, maluco. Eu acho que com você lá na FURIA, os moleques só tendem a melhorar, tá ligado? E é o melhor lugar pra você ir, pra você ganhar campeonato, tá ligado? Não adianta ficar buscando ensinar os outros pra ganhar daqui a um tempo. Você não vai conseguir, irmão. Falei, mano, vai pra FURIA e não tem outra conversa. Então a gente trocou essa ideia e tal, pum, o Fallen entrou na FURIA, né? O Fallen resolveu lá os negócios, pum, entrou na FURIA. E aí, mano, eu falei com o Fallen. Eu falei, pô, mano, se você achar que pode pintar uma vaga e tal, pô, troca uma ideia comigo e tal. Se os caras quiserem trocar uma ideia comigo, tô super aberto e tudo mais e tal. E aí eu falei com a Kari, tá ligado? Troquei uma ideia com a Kari, a gente conversou no WhatsApp, eu e a Kari. Falei pra ele que, mano, eu queria entrar na FURIA naquela época, tá ligado? Porque eu acho que, na minha cabeça, a FURIA, hoje, óbvio, né? Como o time, não tão jogando bem e tudo mais, né? Mas assim, não tá funcionando como o time hoje, né? Mas acredito eu que os melhores jogadores do Brasil estão lá, tá ligado? É, pra mim, o Fallen, o Yuri e o Cacerato ali, mano, eles são os melhores jogadores do Brasil ali. Cada um na sua função ali, joga muito bem, tá ligado? Aí tem o Cielo, que, mano, tem uma mira muito absurda. Eu, assim, cara, eu não acho o Cielo o jogador mais completo que tem, não, né? Tipo assim, pô, se eu for comparar Cielo com outros jogadores que fazem a função do Cielo, gringos, eu acredito que os outros gringos são melhores que o Cielo. Mas em mira, por exemplo, eu acho o Cielo, mano, absurdo de mira, tá ligado? Ele pode não estar no melhor posicionamento possível, mas, mano, troca tiro com ele pra você ver que é embaçado, tá ligado? O moleque é embaçado. Então, assim, na minha cabeça, lá estavam os melhores jogadores, né? Então eu fui e falei no valor, pedi vaga na cara dura mesmo. Falei, mano, eu tenho vontade pra ir e tudo mais. Tipo, se vocês acharem que tem alguma oportunidade, querem trocar uma ideia comigo pra vocês verem, tipo, se a vibe bate também, se as ideias batem e tal, se é isso mesmo e tal. A cara foi super de boa comigo e falou, mano, isso é uma decisão que o time toma primeiro, o time traz pra gente, a gente conversa junto e tal. Aí ele falou, cara, se isso for uma parada que o time tiver afim, com certeza eu vou trocar uma ideia contigo e tudo mais, né? E aí, enfim, aí rolou uns dias e tal, 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 né? E aí até o Acari falou com o Gaules, o Gaules me ligou na época, eu mando mensagem, não lembro. O Gaules falou assim, cara, a Fúria tava perguntando aqui sobre jogadores e tudo mais, falei de você. Os caras acharam uma parada interessante, perguntaram pra mim o que eu achava de você. E o Gal, mano, o Gal fez uma boa também, o Gal falou bem de mim também. Óbvio que, tipo, eu e o Gal, a gente, né, a gente sempre foi amigo e tudo mais. Tipo, mano, já saí pra jantar algumas vezes e tudo mais, o Gal é um cara que eu gosto bastante, né? E o Gal falou, falou, cara, você, as coisas que você acha do Fer, mano, você não tem ideia, moleque, é muita gente boa e tudo mais. E aí, tipo, o cara falou, mano, pô, beleza e tal, né? E aí o Gal falou bem de mim lá e o Acari me falou isso também e tudo mais, enfim. Aí o Acari depois veio falar comigo, o Acari falou, cara, a gente conversou aqui e tudo mais, a gente vai colocar o Tchelo no time e tudo mais. Eu falei, pô, maneiro, mano, o Tchelo é um cara, pô, puta, um bom jogador, tá ligado? O moleque, pô, além de tudo, eu acho que o Tchelo, ele fora do jogo, é um cara que é muito bom de grupo, né? Eu acho o Tchelo um cara muito bom de grupo, eu joguei com ele na Imperial e era um cara que, tipo assim, mano, é um cara que anima bastante a galera, né? Eu não sei como é que é lá na fúria, não sei quem é o cara que faz essa função lá, porque, mano, essas funções existem, né? Essas funções aí de extra-campo existem, né? Então, eu não sei quem é o cara que faria lá, mas se não tivesse esse cara, o Tchelo seria um ótimo nome também pra ser esse cara, né? Fora do jogo também, porque eu acho um bagulho muito importante. Então, eu falei, cara, é um bagulho maneiro, dei parabéns pro Tchelo, mandei mensagem pra ele, né? Parabenizando ele e tudo mais, mano. E o Tchelo é um cara que eu sempre falei pra ele, eu falei, Tchelo, desde que ele tava na Imperial, né? Quando o Tchelo entrou na Imperial, ele falou pra todo mundo lá abertamente, ele falou, cara, eu sou muito fã do Feiro e tal, e eu queria muito jogar com ele. E aquilo pra mim foi muito maneiro, tá ligado? Porque eu tô vendo um cara que hoje tá com nível de jogar dentro do meu time, tá ligado? E o cara se inspira em mim, mano. Então, assim, era um cara que se inspira em mim dentro do jogo e tá jogando do meu lado, mano. Então, porra, se eu não achar isso foda pra caralho, tá ligado? Eu tô maluco. Então, eu chegava pro Tchelo e falei, mano, relaxa, mano. Sua hora vai chegar. E o Tchelo é um cara que, mano, a gente conversava muito, tá ligado? A gente sempre conversou muito, né? Até antes dele entrar no meu time, quando ele entrou no meu time e depois que ele foi pra Fúria, mano, o Tchelo direto me mandava mensagem, tá ligado? E o Tchelo é um cara, mano... O Tchelo é um tanto sentimental, tá ligado? Ele é um cara que, às vezes, o psicológico bate um pouco nele. E se eu pegar minhas mensagens com o Tchelo aqui, mano, o Tchelo perguntava as coisas pra mim e eu falava, irmão, relaxa, a sua hora vai chegar, mano. Falei, cara, confia no seu jogo e tal. Tipo, a gente trocava a maior ideia, tá ligado? A maior ideia mesmo, mano. O Tchelo é um cara que eu gosto muito, tá ligado? Um cara que eu gosto muito. E eu acho que é um cara que, tipo, tem um futuro do cara. Então, enfim, aí o Tchelo entrou no time, né? Parabenizei ele. A cara falou comigo que iam colocar ele e tal, não sei o quê. Enfim, pá, pô, foi. Bom, acabou esse episódio, pá. Agora que o Arte saiu, né? Quando o Arte saiu, eu fiquei sabendo que o Arte ia sair um pouco antes, né? Já sabia que o Arte ia sair do time e tudo mais. E aí eu fui mandar mensagem pro Fallen, tá ligado? Mandei mensagem pro Fallen e falei, pô, mano, fiquei sabendo que o Arte vai sair e tal, não sei o quê. Falei, pô, cara, se pintar alguma coisa, se achar que vale a pena me testar, enfim, qualquer coisa do tipo, mano, eu tô aqui, tá ligado? Aí o Fallen mandou, o Fallen respondeu e falou, mano, o Fallen falou assim, cara, não tô sabendo não disso aí do Tchelo sair e tal, tal, tal. Do Tchelo não, do Arte sair e tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, na minha cabeça eu já sabia, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, não tem como eu saber que o cara vai sair e o cara do time não saber, tá ligado? Óbvio que ele sabia, né, mano? Então, quando ele falou isso, eu já falei, vixe, mano, se o cara tá falando assim é porque, mano, ele já nem tá me cogitando nem entrar ali, tá ligado? Isso, pô, você é jogador, você é bobo, né? Então, assim, o Fallen sabia que ele ia sair e, óbvio, mano, não é, não é, não é, não vou falar legal ou ético, né? Mas, óbvio, não sei se acontece isso, tá mais com o amigo, tá ligado? As notícias vazam, as pessoas falam pra namorados, os namorados acabam contando pra outra pessoa, daqui a pouco vaza e tudo, e as notícias acabam saindo antes delas serem oficiais, né? O Fallen falou, pô, não tô sabendo, tal, mas se acontecer alguma coisa eu te falo, tal, tal, tal. E aí, enfim, o Arte saiu e tal, e, mano, não aconteceu nada, tá ligado? O Arte saiu, o Fallen não falou nada, não mandou mensagem, não falou nada que pudesse contar alguma coisa e tudo mais, enfim, nem do que eles iam fazer, óbvio, ele não tem obrigação nenhuma, não tem que me falar nada que vai acontecer lá dentro e tudo mais. Apesar da gente acabar sabendo, né, porque essas porras correm ali de organização, os casos vão atrás de um, vão atrás do outro, a gente acaba sabendo o que vai acontecer. Não aconteceu, né? Não aconteceu e tal, e aí eu já sabia que ia entrar o moleque da Academy, né? E aí, mano, quando eu já fiquei sabendo que ia entrar o moleque, tipo, não mandei mais nada, não mandei mensagem nem nada e tudo mais, e aí ficou por isso mesmo. Como o Fallen já falou aí em algumas citações, e nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês, é que o Fertinha e tem vaga em qualquer time aí do cenário brasileiro, galera. Isso aí eu também concordo. Qual é o intuito dele de entrar em um time e um projeto novo? Ele explica pra vocês também. O contexto é, o que precisa de um projeto pra eu animar pra entrar num projeto, certo? Cara, pra mim, ó, não é salário, não é dinheiro, não é porra nenhuma disso. A única coisa, mano, que me manteria pra entrar num projeto, né, que me animaria pra entrar num projeto, são os jogadores que lá estão jogando, tá ligado? Tipo, pode ser na organização que for, tá ligado? Não me interessa por qualquer organização que é, se a organização tiver o mínimo ali de, né, não só de estrutura, né, o mínimo de estrutura pros jogadores e tal, mas ter os jogadores que eu acho que, tipo, vai dar certo o time, tá ligado? Que tem chance de ganhar campeonatos, é o que me animaria, tá ligado? Mano, porque assim, se fosse pra entrar em um time qualquer, se eu fosse, ah, porque, porra, não te ofereceram 500 mil reais, não te ofereceram meio milhão de reais por mês, salário, por isso que você não entra e tal. Mano, dinheiro pra mim, rapaziada, é um bagulho que, mano, não me preocupa hoje, tá ligado? É um bagulho que, mano, eu não tenho preocupação com dinheiro. Se eu quisesse só dinheiro, eu entraria em qualquer outro time, tá ligado? Entraria, tipo, mano, numa legacy da vida, voltar pra Imperial, enfim, né, várias ofensas que eu já recebi, que eu poderia ir lá só pra ficar mamando no salário, tá ligado? Pegava lá 30, 20 mil dólares de salário, 30 mil dólares de salário, e ficava lá mamando, mamando salário, mamando dinheiro, tá ligado? Mas não é o meu objetivo, não é o meu objetivo. O meu objetivo, mano, é entrar, tipo, se eu fosse entrar em um time, é um time que, mano, que eu vejo futuro, que eu vejo que tem como ganhar campeonato, tá ligado? Sim, mano, eu só quero entrar em um time que eu acho que possa ganhar. Quer dizer que eu vou ganhar? Não quer dizer que eu vou ganhar. Mas se eu estiver em um time onde eu vejo que tem potencial pra ganhar, e durante o projeto eu vejo que tem potencial pra ganhar, eu vou continuar animado. Agora, se for um time que eu não vejo potencial pra ganhar, já nem entro, pode ser o salário que for, pode ser o menor salário possível, pode ser o maior salário possível, isso não me interessa, tá ligado? Então não é o bagulho que eu entraria, sacou? Então, pra concluir, um projeto que me animaria são os jogadores que estão lá, que eu vejo que tem potencial pra poder ganhar troféu a curto prazo. É curto prazo. São jogadores que já tem casca pra poder ganhar, são jogadores que, mano, podem não ter ganho muita coisa, mas sabem como ganhar. São jogadores bons que eu não vou ter que ficar ensinando a jogar, nem eu, nem outras pessoas mais experientes vão ter que ensinar o cara a jogar. Pessoas que têm vontade de ganhar, é isso que pra mim o projeto seria bom, tá ligado? E por fim, galera, na última live do Fallen, ele explica aí um pouquinho sobre a situação da Fúria, sobre o Kai, e também explica da situação do Fer, o porquê a negociação não deu certo pra frente, e o intuito do projeto Fúria, e não encaixava muito bem ali com o Fer. Ele explica isso tudo pra vocês. A gente perguntando em relação ao Fer, cara, eu, porra, eu sou fãzão do jogo do Fer, né? A gente jogou junto desde 2014, 2015, né? Campeões juntos e tal. Ficamos junto à Imperial de novo. Mas, é um movimento meio complicado de fazer, e chega um momento que a gente precisa tentar escolher um caminho, que vai ter uma certa longevidade, vamos dizer assim, pros projetos, né? Quando eu montei o time da Imperial, eu não tava muito preocupado com isso, o time que eu tava era justamente pra gente poder jogar junto novamente, né? Pra gente poder jogar com os amigos, com o pessoal que gosta, com o pessoal mais entre as antigas. E aí, isso não é uma questão, né? Mas, a principal questão, pelo menos aqui na Fúria, é que a gente precisa montar a time e pensar um pouco em longevidade também, né? E aí, você já tem eu que tô querendo ou não momentos finais de carreira, né? Inevitavelmente. Tela idade, porque ele fez outras coisas na vida e tal. E quando a gente vai pensando em fazer um time, vai pensando mais em médio e longo prazo, fica um pouco difícil de dar espaço pra muita gente na mesma situação, sabe? Além do que, acredito que se o Fer realmente tivesse querendo competir de verdade, acho que ele estaria também jogando em algum outro time no momento, né? Fer tem espaço em qualquer time do Brasil que ele quiser, praticamente. Então, é realmente só ele querer jogar. Então, se o Fer realmente quer jogar CS, eu acho que ele poderia entrar em qualquer equipe que ele quisesse, praticamente. Ter espaço pra ele jogar. E não só na Fúria, né? Mas, seria muito legal jogar com o Fer de novo. Não tenho nem dúvida disso, pô. Sou um cara que mais gosta de jogar com o Fer. Provavelmente sou eu, não tenho outro. Pra essa questão de médio, longo prazo mesmo. Eu acho difícil ver a Fúria fazendo esse movimento. Lembrando que a Fúria não é Imperial no quesito de ideais, assim, do projeto, né? Quando eu montei a... Quando eu montei a Imperial, era totalmente uma pegada de fazer o que a gente bem entender e tal. Fazer o que a gente quiser pra curtir o momento, pra viver o que a gente quiser. E querendo ou não, tem algumas coisas a mais rolando, né? E algumas outras coisas, outros pontos de vista também no time que eu tô que tem que ser respeitado também, né? Então, é mais ou menos por isso que não rola, né? Tô vendo esse movimento aí, o Tom Fer falou sobre isso em live também, apesar de eu não ter visto a live hoje. Meio complicada a situação, galera. Meio complicada. E aí você tem muitos caminhos pra seguir aí, né? Na Fúria a gente tem alguns caminhos pra seguir agora com esse... O momento que a gente tá vivendo aí com a saída do Arte e tal. Tá no momento apostando aqui no Kai, que é um garoto novo. Teve alguns... Teve alguns times aí que já se beneficiaram muito disso, né? Você pega um IBR mesmo com o próprio Insane, Insane, RN, Zan. Caras que vieram de atitudes como essa que tá rolando agora com o Kai, por exemplo, né? E tem que continuar rolando, né? A gente precisa que o CS brasileiro passe renovando, que vai aparecendo novos nomes, que outras pessoas possam chegar no seu máximo como jogadores, né? Esses movimentos são importantes, né? Foram importantes pra alguns dos hostiles brasileiros. Pra gente agora tá sendo importante também. Ver até onde a gente vai progredindo com o Kai, ver quanto ele vai progredindo também. A carreira dele vai ser bem longa ainda, né? Tem muitos anos pra jogar. Não sei quanto tempo a gente vai jogar junto ainda. Espero que for bastante tempo. Mas... Basicamente isso. Tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? A gente tá escolhendo alguns. E a gente aos poucos vai acertando, né? É, então, galera. As histórias batem bem do Coldzera e do Fê. O que vocês acham? O Fallen aí seria o Sr. Kika ou o Sr. Armando a Chuva da Fúria também? Galera, eu acho que, tipo, as coisas deveriam ser conversadas mais detalhadas aí. Teve algumas ali empecilhas em conversa ali com o Coldzera no Last Dance, com o Feira ali também sobre o que fazer no futuro. Mas, enfim, galera. Eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo aí no vídeo de hoje? Comenta aqui. E não se esqueça, se inscreve, deixa o like aqui pra ficar sempre atualizado do cenário de CS. Eu sempre vou trazer todas as informações e todas as notícias aqui pra vocês. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! E aí Tchau, tchau.